Na valente terra nordestina Na valente terra nordestina Compadre Lampião Vamos embora, homem Que os macacos estão com a peste Corre o ano de 1938 Getúlio Vargas e o Estado Novo São uma só realidade O progresso aos poucos invade as regiões mais desoladas Com a chegada do rádio, do telégrafo Das armas automáticas E principalmente das estradas O coronelismo já não tem a mesma força de outrora E o capitão Virgulino Ferreira da Silva O Lampião Paira cansado sobre o mito O presidente não quer mais saber de grupos armados Ameaçando a lei e a ordem Desencadeia então Uma campanha que pretende extinguir o banditismo no sertão Tia quieta Isso não é coisa pra menino ver não Deixa eu ver, mãe Aonde foi que botaram? Bem ali na calçada da prefeitura Como nuvens e ventos que não trazem chuva Assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas Isso se assustebe com o seio de uma égua Que não a respeita às autoridades Com nós é assim Treleu, não leu A má caiba comeu Eu queria ver a sua valentia toda Era assim Besteira, véi O cangá se findou Um homem que deu tanto trabalho à polícia Não era pra morrer sem pelo menos um tiro Talvez já tivesse cansado dessa vida de bandoleiro Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto